A festa do Rosário está acontecendo desde o último dia 3, na cidade de Pombal, sertão da Paraíba. As novenas acontecem às 19h e todas as noites. Vários padres e bispos têm se revezado para celebrar os festejos em honra da Santa. Até hoje, essa devoção tornou-se tão popular que no primeiro domingo de outubro, anualmente nós celebramos, encerrando e agradecendo a Deus por essa devoção popular, também conservando os grupos que fazem parte, além da Irmandade do Rosário, que presida essa devoção, nós temos também os congos, reisados, pontões, reis e rainhas. A festa de Nossa Senhora do Rosário já dura 119 anos, preservando a tradição dos mais antigos, mas também a parte social traz novidades. Como o show do Padre Antônio Maria. Padre Antônio Maria também presidiu a missa de abertura da festa do Rosário 2014. Eu sou padre há 38 anos e há 38 anos eu venho cantando e evangelizando. Então eu pretendo, eu canto, eu falo um pouquinho antes de cada canção e eu dou um porquê essa canção vem agora. E aí vou evangelizando e vou falando, né? É assim, cantando, falando e rezando, porque a gente também tem momentos de oração no show. Porque é tradição nossa, então ter Padre Antônio Maria aqui está maravilhoso, está sendo maravilhoso. Como já conheci o trabalho do Padre, vim prestigiá-lo mais uma vez, que é um show ótimo e agradável. Dá para a gente sentir a forte presença de Deus com um padre tão bom como esse. A Irmandade do Rosário foi instituída há 119 anos na região, porém a festa acontece há cerca de 300 anos. José Filho para a Rede Vida de Televisão.